Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre o NSP, nós vamos conhecer melhor essa ferramenta que pode te ajudar a aprender suítes e roteadores Huawei, tá certo? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso você seja novo aqui no canal. Meu nome é Leonardo Vieira, eu sou consultor em redes e também faço treinamentos espalhados presencialmente pelo Brasil e também faço treinamentos online, além das consultorias, mas estou aqui para te mostrar essa ferramenta que eu acho muito bacana para aqueles que precisam dar os seus primeiros passos em Huawei sem ter que fazer um investimento num dispositivo ou até mesmo num servidor maior aí. Então aqui no NSP, ao abrir essa ferramenta, nós temos aqui já de cara alguns exemplos de laboratórios que você pode abrir para poder fazer ali as configurações com base no que está proposto dentro do laboratório. Nós poderíamos muito bem, por exemplo, abrir um laboratório de USPF, um laboratório de BGP, mas eu quero aqui te mostrar como criar um projeto do zero. Então eu venho aqui nessa opção que é o New Topo ou Ctrl N. Esse New Topo nada mais é do que você fazer o seu novo projeto. Então aqui à nossa esquerda nós temos routers, é possível também você aceleracionar a opção switches, ou seja, você tem a opção de utilizar, colocar dentro do seu projeto roteadores, assim como switches. Tem também WLANs, firewall, além de endpoints ou end devices, que seriam dispositivos finais com computadores, servidor como servidor FTP, servidor web, assim como tem essa nuvenzinha, hub, dentre outros, e aqui as conexões. Bom, vamos aqui fazer o nosso primeiro passo a passo. Então eu posso aqui, por exemplo, pegar o AR2220, é um roteador que já dá para você começar ali os seus primeiros comandos. Eu clico, seguro, arrasto, solto o botão do mouse em cima aqui do meu projeto. Então eu adicionei o meu primeiro roteador, tá? Mas antes mesmo de inicializar aqui o nosso roteador, eu quero te mostrar outras características que temos aqui dentro do NSP. Uma delas seria aqui, por exemplo, nas configurações, você pode, por exemplo, citar aqui para ele que você quer um background, um fundo, por exemplo, diferente, um desenho, alguma coisa em jpeg ou png, que você quer colocar de fundo, em vez de deixar branco, como está aparecendo aqui para mim. Outra possibilidade que temos aqui, que eu acho interessante, seria aqui no CLI, porque quando você clica em cima de um roteador que você já inicializou, ele abre para você executar comandos e você pode aqui, por exemplo, pedir para fazer log. É isso mesmo, o default vem em noni, ou seja, ele não faria log dos comandos que você realiza, mas tem a opção de colocar login aqui para definir onde você quer salvar tudo que você digita, todos os comandos que você executou, todas as saídas de comando para você depois continuar ali, talvez com seus estudos ou até mesmo anotações. Então eu, por exemplo, salvo dentro do Dropbox, tem uma pasta chamada Estudo Howey e lá eu tenho uma pastinha chamada Log. Então tudo que eu digito nos roteadores, os comandos e também as saídas, o que retornou os comandos, ele vai guardar em Log para mim e eu posso facilmente depois visualizar, até mesmo para montar um script de configuração, montar um padrão de configuração. E aí a gente tem também a opção de falar se você quer essa CLI opaca, ou seja, vai estar bem fixo, bem claro ali, bem escuro na verdade para a gente, tem a opção transparente onde você consegue ver no fundo da CLI o desenho da rede e tem como você customizar também. Para ficar mais claro, vamos fazer o seguinte, para ficar mais óbvio, vamos aqui estartar o nosso roteador, botão direito, start. Eu consigo então, ao clicar no start, fazer com que esse dispositivo seja inicializado. Em alguns computadores ele vai levar um tempo maior, outros menor para inicializar. Quando você der dois cliques, ele abre aqui para você uma linha de comando, sendo que no meu caso, olha só, ele ainda está inicializando. Então esse jogo da vela, esse hashtag que ele está inserindo ali, vai depender, vai variar, pode ser que computadores vão inicializar mais rápidos, outros vão inicializar mais lento, vai demorar um pouco mais, você tem que ter aí paciência. Mas enquanto está inicializando, clicando aqui na engrenagem, em settings, nós podemos ver que é possível então eu personalizar essa imagem, essa CLI aqui. Por exemplo, estou vendo lá no fundo o roteador, e aí eu posso aqui dizer se eu quero mais claro, por exemplo, coloquei aqui 98, quando eu der dois cliques, estou vendo o roteador lá no fundo, e aí a linha de comando está bem clarinha aqui para mim. Mas pode ser que não esteja ainda muito legal, então eu venho em settings, e aí você vai modificar, você vai encontrar o que funciona melhor para você, se é totalmente opaco, ou seja, quando eu coloco totalmente opaco, dou dois cliques no roteador, perceba que ele tampa o projeto atrás, os roteadores, os devines que estão ali atrás. No caso aqui, eu particularmente gosto de vir aqui e colocar, por exemplo, algo na ordem aqui, mais ou menos aqui, como 150, mais ou menos nessa faixa aí. Quando eu dou dois cliques agora, eu consigo tanto ver o que está atrás, quanto também ver a linha de comando, tá? Bom, além disso, você pode aqui, na hora de montar o seu projeto, colocar desenhos, né? Você pode colocar círculo, aí eu tenho, por exemplo, aqui a opção círculo, sólido, ou dash, né? Que seria aí mais pontilhado. Você pode colocar o fundo colorido, ou sem um fundo. Aí quando eu venho aqui, olha só, ele faz para mim ali um círculo, ou se eu clicar no quadrado, retângulo aqui, também faço retângulo. Se eu quiser o fundo colorido, eu seleciono a cor que eu quiser, seleciono a cor do OK, e quando eu puxar agora, olha só, clicar e puxar o mouse, ele faz ali com a cor que eu selecionei. Ou até mesmo uma linha, tá? Dá para você fazer também. E aí você tem também a opção de usar aqui o undo, que é desfazer, ó. Cliquei em undo, ele foi desfazendo aqueles desenhos que eu fiz. Se eu desfiz demais, eu tenho a opção de refazer, que é o undo, ok? Undo, desfiz, beleza? Bom, e aí, Léo, como é que eu faço para, por exemplo, colocar um switch? Eu coloquei um roteador, agora eu quero colocar um switch. Clico aqui em cima de switches, escolho, por exemplo, aqui esse switch 5700. Clico, seguro, arrasto, solto dentro do meu projeto. Agora, veja bem, se eu clicar aqui nas conexões, selecionar, por exemplo, o cabo Ethernet, quando eu clico em cima do roteador, eu posso especificar em que interface do meu roteador eu quero ligar o cabo. Nesse caso aqui está na Giga, Giga Ethernet 000, né, 0 barra 0 barra 0. E aí eu cliquei, soltei o mouse, clico em cima do meu switch e agora seleciono em que interface do meu switch, em que porta do meu switch eu quero ligar o cabo. Aqui você vê que ele já começa a colocar o nome do roteador e o modelo em cima da linha. Eu posso clicar, segurar, arrastar e posicionar de uma forma melhor. Tanto o nome da interface, quanto também o nome do dispositivo. Para colocar, por exemplo, um computador, eu tenho aqui a opção PC e aí eu posso clicar, arrastar para dentro do projeto PC e a conexão é a mesma coisa. Eu venho aqui, seleciono qual é o tipo de conexão que eu quero, se é serial, se é um cabo Ethernet, clico em cima do PC, seleciono a interface, clico em cima do switch, seleciono em qual interface do switch eu quero ligar esse computador. Na parte de servidores aqui, nós temos, por exemplo, esse server, clicar, arrastar e soltar para cá. A gente consegue, por exemplo, ligar direto no roteador ou até mesmo no switch, esse servidor. Esse servidor nós temos dentro dele, olha só, clicando com o botão direito do mouse e settings, você tem as seguintes opções aqui. Aqui, você tem como rodar um servidor nele, FTP, para fazer o acesso por FTP, para enviar backup de configuração do roteador ou pegar arquivos dentro do servidor FTP. Você tem como usar um servidor web, HTTP. Aí você tem que apontar aqui o arquivo que você vai utilizar aí de modelo. A gente também tem a parte de DNS. Então, aqui ele traz as configurações básicas do servidor, onde você pode, por exemplo, setar ali o IP desse seu roteador. E aí, claro, você tem que salvar aí a configuração se você alterar alguma coisa. Então, eu posso também pegar esse servidor, selecionar o cabo de rede, clicar em cima do servidor e ligar no meu roteador, por exemplo. Bom, então, você vê que você monta o laboratório aqui, basicamente do seu jeito, clicar, arrastar. Vamos ver mais algumas opções dentro de settings da plataforma aqui. Então, nós vimos aí a parte de CLI, como também gerar log, quantas linhas vai ter ali no CLI. Você pode modificar fonte, cor da letra, etc. Aqui é uma parte destinada a servidor. E aqui são ferramentas que você utiliza. Por exemplo, o Airshark. Você apontando que você tem aí um Airshark dentro da sua máquina, você consegue, por exemplo, clicar com o botão direito do mouse e pedir a ele para capturar os dados de uma determinada interface. Nesse caso aqui, ele não apresentou para mim a opção, porque eu estou com as interfaces em down. Se eu clicar aqui para ligar, por exemplo, o switch, você vai ver que ao estabelecer a conexão entre o switch e o roteador, esse botãozinho, essa bolinha vermelha vai ficar verde. Aí significa que a interface está up. Dá também para, durante o seu trabalho, você esconder esses nomes. Por exemplo, eu quero clicar ali na opção Show All Interface. Cliquei e ele escondeu os nomes das interfaces. Clico novamente, ele aparece aí os nomes das interfaces novamente. Então agora observa que ficou verde. Significa que está linkado, né? Ele fez a negociação ali entre o roteador e o switch de velocidade de porta e já está funcional. Clicando com o botão direito do mouse, Capturar Dados, Agora perceba que o GE 0 barra 0 barra 0 está disponível. Ou seja, se eu clicar, ele vai abrir o Areshark. Ficou azul ali para mim indicando que está capturando os dados que passaram naquela interface. E aí eu consigo ver aqui dentro do Areshark, né? O que está passando no momento é só mesmo STP, né? Ou seja, é só mesmo aí BPDU de STP. Vou fechar aqui. Show de bola. Aí basicamente no computador, botão direito de settings, também dá para você fazer configurações como definir se vai usar DHCP ou colocar IP estático, IP manualmente no seu computador. Ele também tem aí linha de comando após você estartar o computador para, por exemplo, usar a ferramenta Ping, tá? E aqui também nós temos, por exemplo, a opção de adicionar outros roteadores. Por exemplo, a R2200, o NE40, o NE9000, né? Então você pode clicar, segurar, arrastar para dentro do projeto. E aí para fazer a conexão entre eles, mesma coisa. Ou você usa aí cabo serial, o E1, o ATM, ou até mesmo cabo Ethernet, como é o caso aqui, ó. Interface Ethernet 10 barra 0. Solto lá no meu dispositivo. Ficou embolado. Aí você pode vir, arrastar, né? Nome da interface, arrastar o nome do dispositivo para ficar melhor aí dentro do que você espera. É possível também você adicionar texto. Clicou aqui em cima de texto. Por exemplo, vou lá definir um IP que eu vou usar em uma determinada interface. Por exemplo, sei lá, 1 barra 30. Então eu estou colocando um IP, né? Associando aí, por exemplo, a uma posição em uma localização onde eu vou configurar esse IP no meu dispositivo. Então você pode adicionar textos aí para te ajudar no seu projeto. Dá para você aumentar o zoom, né? Pô, Leo, aqui está pequeno aqui no YouTube. Então eu estou lá, o zoom. Foi o máximo de zoom que eu consegui aqui nesse monitor e nessa ferramenta no momento. Também você consegue startar o device, dar um stop nele, ou seja, quero desligar o switch. Tanto eu posso vir com o botão direito do mouse stop ou até mesmo vir aqui e dar um stop no device. Aí ele desligou todos os dispositivos, ó. Até mesmo o roteador ele desligou. Para ligar todos os devices, eu dou o start device. Beleza? Aqui ele dá um reset no zoom, tá? Já mostramos também a questão de captura, né? Ou seja, eu posso definir qual dispositivo, que interface eu quero capturar, tá? Aqui seria para você abrir todas as CLIs ao mesmo tempo, todas as linhas de comando ao mesmo tempo. deletar todas as linhas do device, deletar os dispositivos, até mesmo usar uma mãozinha para arrastar o projeto, ajustar o projeto aí na sua tela. Já a seta, você quando clica, ele pega um único item. Para pegar todos ao mesmo tempo, eu posso selecionar, fazer o que eu estou fazendo aqui agora, selecionando, ou até mesmo usar essa mãozinha, né? E aí arrastar o que eu quiser, né? O projeto todo como eu quiser. Dá para imprimir o projeto, né? O layout aqui da topologia. Também é possível salvar. Por exemplo, você montou, levou um tempo ali montando o seu projeto. Você pode vir aqui, save ou save as. E aí você escolhe onde você quer salvar dentro do seu computador esse projeto. Para salvar as configurações, aí é necessário do roteador, é necessário você fazer dentro do roteador ou dentro do switch. Por exemplo, lá eu criei VLAN no switch. Como é que eu faço para salvar as configurações? Aí é dentro do switch. A gente vai ver aqui em outras aulas, em outros vídeos que eu vou fazer nessa sequência de vídeos sobre Huawei. A gente vai seguir aqui do zero para você ver como é que você faz os seus primeiros comandos ali, como você salva as suas primeiras configurações. Mas antes desses vídeos que eu vou relacionar, que eu vou trazer aqui para o canal, eu quero realmente mostrar a ferramenta, pois eu também, quando comecei lá atrás, eu abri a ferramenta e tive algumas dificuldades. Levei um tempinho, um pouco tempinho ali para localizar e entender melhor como funciona. Como a gente vai fazer aqui vários vídeos sobre Huawei, eu falei, pô, vou fazer algo que já a pessoa possa assistir e aí já descobri algumas coisas novas ali que possa ajudá-lo a dar sequência nos vídeos que eu vou gravar daqui para frente sobre Huawei, beleza? Então, nos próximos vídeos, vou falar sobre a Cloud, a gente vai também fazer laboratório usando o Hub, nós vamos fazer aí laboratório usando o servidor, usando uma determinada estação, um client, por exemplo, HTTP, a gente vai conseguir fazer isso também dentro do laboratório. Por exemplo, eu tenho um servidor web, quero acessar o servidor web, então eu posso fazer um teste usando esse client aqui. você tem aí como fazer as configurações do dispositivo, aqui eu posso fazer as configurações nele, ou seja, qual IP ele vai usar, as informações, por exemplo, quero um client HTTP, eu posso definir aqui qual é o IP, que ele vai acessar e qual site, assim como também um client FTP. Eu configurei o servidor FTP no roteador Huawei, como é que eu acesso, como é que eu testo se essa configuração está funcionando. A gente também vai ver isso por aqui. É muito importante você, aqui embaixo no vídeo, fazer aí os seus comentários sobre esse vídeo e também sobre o que você gostaria de ver, gostaria que eu gravasse aqui para o canal sobre Huawei, pois assim fica mais fácil de trazer conteúdos relevantes para vocês aí, está certo? O feedback de vocês é muito importante. Eu sei que às vezes é tantos comentários, em vários vídeos que tem aqui no canal, que fica difícil responder todos, mas pode ter certeza, eu estou sempre dando uma olhada ali, às vezes eu não consigo responder muitos ao mesmo tempo, devido à correria que a gente tem no dia a dia, mas fique tranquilo que com certeza eu vou ler o seu comentário. Beleza? Então, fiz aí as configurações, nós vimos aí a parte de que é possível colocar uma imagem de fundo, é possível tirar também o nome dos devices, esse Show Device Models, seria falar assim, eu quero tirar esse AR2220, então quando eu der ok agora, ele tirou o AR2220, ficou só o nome. Inclusive, eu posso dar um clique e mudar o nome do roteador, por exemplo, router, router 1, por exemplo, olha lá, ficou router 1, aqui, está L, L, SW1, eu posso colocar, sei lá, SW1, fica o critério de cada um, do que você quer aí documentar, aí eu posso botar server FTP, se ele for só um servidor FTP, e aí fica claro, o projeto que você está montando, fica mais claro, fica mais fácil o entendimento, e aí sim a gente parte para as configurações, só não pode esquecer de realizar, salvar as configurações do roteador do switch, dos dispositivos, quando você altera, e também salvar o seu projeto, antes de desligar, antes de, vamos dizer assim, fechar o INSP. Se eu tentar fechar o INSP agora, ele fala, pô, e aí, não está salvo as configurações, você não quer salvar, você tem a opção para salvar, ou não, ou cancelar, fala, opa, peraí, cancela, que eu quero salvar esse projeto aqui primeiro, beleza? Bom, eu espero que esse vídeo, ainda que básico, tenha te dado um norte aí, de como funciona já, aqui a ferramenta, se você não tem o INSP, comenta aqui, se você não conseguiu instalar, não encontrou o INSP, né, que aí seria interessante para saber, se gravar um vídeo sobre instalação do INSP, seria útil para você, beleza? Um abraço, e eu te vejo aí, nos próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!